Música Princesa do presidente, olha pra ela Música Vila Michele, a senhora, a esposa presidente Vamos lá Música Onde é que ela tem um beijo que eu tentou Uma coisa por outra, uma coisa só Aí, dona Michele, é pra vocês! Meu eterno amor! Por isso que eu amo o Goiás, pô! Por isso que eu sou mais amado e menos Batista! O que eu sou mais amado e menos Batista!